Nossa senhora, olha o meu... Uhul! Uhul! Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai, não sei o que você vai se comer, porque eu peguei o meu dinheiro inteiro que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará, porque foi por causa de dívida de Moacir. Mãe, o Moacir tá jurado de morte? Claro, a morte já jurou ele faz tempo, só não mandou bem cá. Mentira. Ô, gente, eu revirei o puxadinho da Marraia com a Sonaria, não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Cardcair só pede comida pelo aplicativo? É verdade. Ei, mãe, faz um cartão de crédito e pede comida pelo aplicativo também. Mas não vai ter cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Foda a espremer. Fecha atenção, eu tô na Sorussal. Fala. Vamos virar vegano, que é de que a gente começa a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Cardcair? O Ibama pode passar, pensar que é uma mula, e querer te levar. Ai, que desgraçadinho, Maico. Mudinho, pô. Uhul! Boleto, multa, carteirinha do Clube do Flamengo. Sapa Clube, aqui, ó. Marraia, marraia. Chegou meu cartão de crédito! Ei! Aqui, ó, meu cartãozinho chegou! Tchá, 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 tchá. Isso aqui é pra usar com a minha esposa, minha pepecóa. Marraia, olha pra cara da Brit com fome. Vira pra lá. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Marraia! Ai! Por amor de Deus, Marraia! Para de fazer essa cara aí, Brit, para, para. É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros. Por isso que a gente não tá ganhando quase nada. Ora, pois, eu sou a portuguesinha. O que? Tá entrando uma entidade portuguesa? Ai, para uma palhaçada, hein? Parou, mãe. Parou. Falando sério agora, para com isso, mãe. Olha pra mim, eu sou a Brit, já tô ficando assustada. Ora, pois, se tu estés assustado, imagina cá como estou. Era portuguesa. Tu tá assustando entidade, Brit. Eu sou muito foda. Parai, parai. Acho que é o sofá, acho que é o sofá. Embarraia! Abre, abre, que vai ser o sofá. Acho que tem... Canário? O que tá fazendo aqui, Canário? Já falei contigo, já te paguei. Vaza, vaza. Calma, calma. Deixa eu falar. Olha só. Deu um problema aí com a entrega do sofá. Qual o problema que deu? Para de falar isso, cara. Entra, entra, entra. Eu não tô acreditando nisso, cara. Não, parece que o caminhão tombou. O caminhão que tava com o sofá tombou no caminho. Meu Deus do céu! Meu Deus! Acidente na BR. É horrível. Ai, Jesus! Sai do meu corpo! Sai que eu não quero ninguém mais chegar! Sai! Que que história é essa do caminhão tombar? Quer dizer que eu perdi o meu sofá de novo? Perdi, meu amor. Onde é que foi esse acidente? Olha aí! Foi lá na... Na curva do orco! Mas olha que vida, né? Se não é enchente, é desastre. Se não é desastre, é assalto. Se não é assalto, é de espaço, meu Deus! É verdade. Pior que foi justamente na encruzilhada. Parei pra tu, né mãe? Não roga coisa pra essa mulher, que essa mulher é forte. É, danada. Forte vai ter que ser os braços de vocês. Que vocês vão correr nessas encruzilhadas. Que aquele sofá é meu, vocês vão lá pegar. Pode ir. Ai, que coisa boa! Mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Vai, 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 vai! Porra, porra, porra! Meu Deus! Caraca! Caraca, meu irmão! Só eu e ele pegando! Quase que eu quebrei a minha espinha, hein? Muito peso isso aqui, ó! É, meu filho, é muito peso da idade, né? É, falou a novinha da frenética. É! Presta atenção! Vocês não acham que esse sofá que a graça comprou, não tá um pouco velho, não? Tu também tá um pouco velho e ninguém é crema de tu, né? Mãe! Mãe! Ela entortou, mãe. Mãe, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. Ai, fala logo a desgraça. Fala. A notícia ruim é que teu sofá novo já era, que ela se destruiu todo. Ai, meu Deus. A notícia boa é que a gente recuperou teu sofá antigo. Tá aqui. Eu paguei lá e a Alzira derolveu. Na Alzira? Você pagou pra Alzira? Paguei. Mas eu dei pra Alzira de graça pra aquela vaca. Ela falou que teve um prejuízo moral, brother. Sacanagem. Aliás, ô mãe, deixa eu falar contigo. Fala. Me dá tuas mãos, cara. Cena linda de mãe com filho. Quero te pedir perdão, brother. Por quê? Pelo seio que me amamentou, brother. Ai, meu manilo! Meu Deus! Meu Deus! O que foi? Vocês não sabem o que eu vi. Meu Deus, o quê? Um rato? Barata. Gambar. Que não é pior? Pior, meu Deus, é pior. Nude da Brit. Querido, quem já viu, meu cabanho reclamou. Querida, quem já viu, morreu. Meu Deus, vocês não sabem quem. Quem? 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 Raimundo Nonato. Não, você é na escolinha. Lá eu faço o Batista. Trabalho muito bonito. Você também. Fazer o Marcel caiu do céu. Muito legal. Foi um trabalho. Gente, peraí. A minha mãe é o seu Batista. O meu pai é o seu Batista. Eu sou filha dos Batistas. Abaixa a Britney. Abaixa, abaixa. Abaixa de quê? Abaixa, abaixa. Tu vai fazer a Sara. Tá. Que? A cachorra? É, porque tu tá mais próxima do mundo animal. Vai. Olha aqui, mãe. Ela tá me comparando com a cachorra, Maico. Vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Mãe, espera que eu vou fazer a pose do verão pra receber essa mulher. Vai, vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai. Esqueci minha chave. Ai, graças a Deus. Oi? Pode entrar. Oi, dona Márcia. Tudo bom? Que surpresa feliz, viu? Só se for pra você, né? Aham. Você me disse que a sua casa era no centro. A sua casa é na favela. Não, é no centro da favela. Eu vou pedir pra você falar comunidade. Então você tá de palhaçada com a minha cara, entendeu? Eu só não pego a Sarah e vou-me embora porque realmente eu preciso deixar ela aqui porque eu tenho que visitar minha mãe que tá doente. Graças a Deus. Oi? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Oi, querida. Tudo bem? Maico Marrone Jackson. Como vai? O que a senhora veio fazer aqui? Eu só vim mesmo pra trazer aqui o remedinho dela porque a Sarah precisa tomar. Ela é muito, coitadinha, estressada, sabe? Ansiedade, né? Isso, muito ansiosa. Eu percebi... Ela precisa tomar, assim, são cinco gotinhas ao dia. Cinco gotas. Que isso acalma, entendeu? Ansiedade baixa. Cinco gotas? Cinco gotinhas. Mãe... Ei, 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 ei! Você é tomando remédio da minha cachorra? Eu estou provando uma degustação. Na verdade, o que eu me arrependo foi o Crovis, que era um ex-patrão do Moacir, sabe? É o quê, mãe? O Crovis. Pegava? Eu pegava o Crovis. Gente... O Crovis era um bicheiro e ele investia em escolas de samba. Ele investia na... Naquela São Cremente. Investia também na Rosas de Ouro. Aí eu larguei ele pra ficar com o Moacir, que já era um bebum e duro. Hoje não é mais. Ele é só bebum, porque duro não se vê. Que escolha cruel, né? Nossa... Nossa, mas se Deus quiser, vai encontrar um Crovis. Gente... Oi, Sal. Oi, tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Qual? Eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Gente, pela roupa, deve ser o Zezinho, pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. Faça a linda que eu peço de futebol, os homens fazem a olo, ó. Ai! Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja, aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque... Ele é rico. O que é rico? É rico? É rico? Ele é rico. Rico, gente? Mas dá pra ver que ele é rico, você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Isso aí sim, inflama. Não, tá passando álcool 70. Tá tendo um tempelo. Álcool 70 que passa? Porque o meu piercing genital tá inflamado. O quê? Tia? O que você ainda achou? Tá inflamado, hein? Tu tem piercing, mano? Você achou o piercing ainda? Eu achou... Antes de ontem eu fui... Eu tinha esquecido que eu tava... Eu tinha esquecido que eu tava... Eu fui ver... Eu tava fazendo depilação, eu tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei... Ih, gente, parece um elefante, que na época... Eu era budista, então eu botava elefante de costa pra sair. Aí eu fico... Não era. Porque tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi... Eita! Mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu! Meu Deus do céu! Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Eu não como frango, ó. Depois que inventaram esse caminhão do ovo, que quatro dúzia tá dez real... Meu Deus do céu! Eu só como carne quando eu morro na minha língua. Estão batendo na porta. Alguém pode girar V, por favor? Ah, eu tô exaço. Estão organizando as moedas? Ah, eu tô cansada. Não vou... Também eu não. Trabalho direto. Piquei sem bola. Ah, Geralda! Tudo bom? Oi! É impressionante, né? Falou de fome que a miséria aparece. Gracinha, eu queria te pedir uma coisa. Se veio pedir xicrinha de farinha, querida, o camarim da chuva, tá? Porque a coisa tá preta aqui. Geralda, nem adianta pedir estrogonofe não, porque tá contado. Senão vai dar até briga, hein? Posso te unhar, pegar no teu bruxo... São três cubinhos de frango pra cada um e eu já deixei bem claro que a cloaca é minha. Tá bom? Gente, mas quanta agressividade! Eu só estou querendo saber o preço do gás, gente. Ué, não estava falando agora em é mesmo? A não sei o quê, não sei o que lá, que eu tenho medo do parar. Ué, eu tenho medo mesmo. Olha aqui, ó. O preço do entregador que eu arrumei é quatro vezes. Dá pra comprar quatro bujão de gás com o valor que o para paga, tá? Ah, então, graça. Oi. Vem cá, querida. Passa o contato pra mim? Não, não senta. Não mandei te sentar a vaca. Ah, é? Contato eu não vou te passar, eu posso te revender. Mãe! Ô, mãe, por amor de Deus, ainda agora ia mesmo tu farore o negócio, tu faró que tu não ia mais pedir botijão de gás fora da comunidade. Quando eu tive o primeiro filho, eu falei só até um filho, tô com 13. Meu Deus! Ô, mãe, já não basta você trazer o botijão de fora, ainda quer fazer um comércio aqui dentro de casa? Claro, eu sou pobre, eu não sou burra. Mas você acha que vai ficar rica vendendo botijão de gás, mãe? De botijão em bantijão, a galinha enche o rabo. De botijão em bantijão.